E aí galera, beleza? Aqui é o Kyred e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer pra vocês mais um gameplay da nossa linda Kyredville de Banished. E nós estamos aqui fazendo a ponte que a gente quer fazer pra ter acesso desse lado da terra e fazer aqui um prédio pra gente poder retirar um monte de pedra, cujo nome é Quarry. A gente tá aqui com um monte de comida estocada, 1300 em pleno verão, e a gente vai então recolher todas essas várias plantações e cara, a gente vai ter muita comida. Simplesmente eu tenho isso pra dizer pra vocês galera, comida não vai ser um problema tão cedo, graças a Deus. A gente tá inclusive com 4 laborers, estamos aqui com 48 pessoas na nossa vila. Tudo bem, a gente tá indo devagar e sempre, mas até agora eu acho que não poderia tá indo melhor. Tá tudo tipo super mega encaminhado galera, eu vou inclusive botar uma segunda pessoa aqui no nosso herbalist. Aqui a gente tá inclusive com limite de madeira, tô pensando inclusive, se bem que a gente está sem madeira, tá faltando madeira. A gente tem 2 de madeira, o que a gente pode fazer é mandar esses 3 laborers retirar um pouco de madeira pra gente. Talvez daqui, porque provavelmente vai vir mais campos pra cá, em qualquer momento próximo. Então o que a gente pode fazer é fazer aqui assim, eles vão começar então a retirar madeira daqui, até porque a gente precisa de madeira pra fazer essa ponte, precisa de um monte de madeira. E depois inclusive a gente vai precisar de um monte de pedra, e eu vou poder utilizar essa pedra aqui pra gente fazer o nosso query galera. Mas nesse meio tempo a gente terminou aqui o nosso pequeno poço, que serve exclusivamente pra apagar incêndios. A gente nunca teve um incêndio, não tô curioso pra saber como é que é. Mas caso a gente tenha, a gente vai ter aqui um desses pra nos socorrer. E na verdade a nossa madeira está horrivelmente horrível, vamos ver como é que tá a tua produção. 74 de madeira, cerca de 80 de madeira por temporada, o que é um número aceitável. Aqui a gente fez apenas 16 ervas, o que é pouco na verdade, porque ele tava fazendo acho que cerca de 50 antes. Me pergunto porque que tá fazendo tão pouco. De qualquer maneira a gente tem 39 estocado e a nossa saúde só tá aumentando, então também não tem muito problema. Aqui a produção tá sendo ótima. Olha isso cara, 560, já deu 700 isso aqui de comida. O que é uma comida muito boa. E aqui, bom, isso aqui diminuiu a produção drasticamente na verdade. Me pergunto por quê. Será que, sei lá, os bichos começam a morrer nessa área? Não sei, não sei como é que funciona isso. De qualquer maneira a gente tem aqui 22 steel tools, tools não nos faltam. Casacos a gente também tem 16 no momento, não nos falta. Vocês estavam me dizendo nos comentários pra eu fazer um mercado, porque no mercado eu tenho acesso a recursos sem ter que necessariamente fazer eles, eu acho. Nossa galera, olha a nossa comida. 2 e 500 galera. E a gente tá em outono. A gente está no outono. Eu adoraria saber onde é que estão os meus builders. Ah, não tem nenhum trabalhando aqui. Ah, ok, eles estão trabalhando na ponte, obviamente. E eles estão recolhendo recursos. Eu mandei eles recolher madeira daqui, aparentemente, ou pedra. Ah, eu mandei eles recolher pedra daqui, eu acho galera. Porque eles estão aqui recolhendo pedra, em vez de estarem lá recolhendo madeira. O que eu posso fazer é usar o negócio da prioridade. Mas não é preciso, porque bom, já tem gente recolhendo madeira aqui. Então o que a gente pode fazer no momento é esperar. E assim que essas plantações forem recolhidas, meu Deus galera, estamos com 3 mil de comida. Que beleza, definitivamente nunca tive tanta comida estocada. E essa galera, assim que ela terminar... Olha só que bonitinho, cara, as cores das comidas e tal sendo recolhidas e tal. Inclusive, deixa eu ver quanto é que tu tá produzindo. Não produziu nada essa temporada ainda. Mas assim que toda essa galera terminar, que são 10 pessoas trabalhando nesses campos, eles vão começar a ajudar a recolher madeira e fazer essas coisas. Então vai nos facilitar também. E cara, a nossa comida não podia tá melhor. Eu vou fazer o seguinte... Não, eu não vou aumentar. Eu tava pensando em aumentar esse limite desse cara aqui, na verdade. Mas eu não vou fazer isso, porque... Isso senão vai ficar consumindo nossa madeira que a gente quer usar pra fazer a ponte. Então vamos deixar o limite normal de 200. E vamos recolhendo as pedras e as madeiras enquanto a gente precisar. E a gente também tem que pegar pedra pra fazer essa casa. Eu acho que era por isso que eu tinha mandado eles virem pegar pedra aqui. Porque senão essa casa aqui não tem como fazer. Mas a verdade é que a gente pode, quem sabe, não fazer mais casas de pedra até a gente fazer o quarry. Porque o quarry vai então nos dar uma pedra estável. A gente pode então guardar toda a pedra que a gente pegar depois de terminar essa casa pra fazer o quarry. Porque o quarry custa bastante pedra. E depois que a gente tiver o quarry, daí ele vai começar a nos fornecer pedra. Não que vá ser necessariamente muito, porque, né... Um ótimo exemplo é esse prédio aqui que definitivamente não me produz madeira o suficiente. Mas não vamos reclamar dele, coitadinho. Porque ele replantou tudo aqui em volta, olha só. Ficou très bonito. Sem falar que ele tá produzindo quase 100 de madeira por temporada. O que é bom, é bom. Eu quero dar uma olhada em quanto é que custou o mercado. E eu tenho a impressão que ele não custa pedra. Droga, ele custa 62 de pedra, 58 de madeira e 40 de ferro, é isso? E também me disseram que tu pode guardar os recursos nele, se eu não me engano. E agora o que eu quero? Um mercado ou um trading post? Ok, isso aqui me permite então fazer compras e vendas de produtos que eu não tenho. E o mercado é pra galera recolher comida, ferramentas e outras coisas. Por que eu teria um mercado se eu tenho uma storage barn e um stockpile? Eu não sei, talvez tenha alguma coisa a mais de melhor que eu não saiba. E eu tô achando que isso aqui vai encher galera, olha só. Eu não vou conseguir... É comida demais galera, meu Deus, é 4.500 de comida. Eu não vou ter espaço pra estocar comida. Eu acho que se eu não conseguir estocar comida, a comida deve ficar largada em algum lugar. Eu não vou fazer outro storage barn, porque eu não quero ter outro storage barn. Eu quero ter um mercado. Mas, cara, vai encher isso aqui. Eu não posso fazer nada pra impedir. Quase 5.000 de comida galera, meu Deus. Nada mal mesmo. Aqui a gente tá recolhendo a madeira que a gente vai poder utilizar então pra fazer a nossa casa, a nossa ponte. Já tem os recursos necessários. Porém, falta um pouquinho de pedra. Então, o que eu posso fazer é... Sim, eu sei que isso aqui tá cheio. O que a galera pode fazer é recolher suas comidas logo, né? O que eu posso mandar eles fazerem então é já ir pegando pedra. Porque precisa fazer essa casinha aqui. Então... A gente vai precisar de bastante pedra. Pois é, a gente vai precisar de bastante pedra. Vamos ver. Vamos ver aqui. Quem sabe eu mando toda a galera vir pegar essa pedra distante aqui. Venham pegar essa pedra distante aqui. E aí vai ir todo mundo galera. Vai ir uma nação. Vai ir os 5 labors que a gente tem. Porque uma criança cresceu. Mais os 10 farmers que não estão fazendo nada. Se bem que tem alguns que ainda estão trabalhando. Aqui quase encheu na verdade. Eu achei que ia encher. Mas começou a chegar perto de 5.000 de comida. E eles já começaram a usar a comida de novo. Então não foi dessa vez que encheu. Mas meu Deus galera. 5.000 de comida é algo que eu ainda não tinha visto nesse jogo. Eu diria que a nossa vila está indo muito bem. Principalmente para a primeira vez jogando. Então agora a gente tem aqui a nossa população atravessando as florestas em busca de pedra. Quero ver a nossa pedra dando aquele pulo exponencial. Madeira a gente tem um pouquinho de firewood. A gente também não tem muito. Esse cara aqui está produzindo mais firewood. Eu não sei. Daqui a pouco talvez eu tenha que fazer um outro desses. Porque para manter esse escaraquente aqui está difícil. Firewood é uma coisa que vai muito rápido. Por isso que eu estou querendo fazer a transição para casas de pedra. Depois que eu tiver bastante casas de pedra. Talvez eu possa começar a pensar em demolir essas casas de madeira. Mas não vai acontecer em nenhum momento logo. Vai demorar um pouquinho ainda. A nossa ponte está pronta. E agora eles estão pegando pedra lá no final do mundo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar eles pegando essa pedra. Porque tem um monte de gente pegando. Eu acho que não tem problema. Deixa eles fazerem o caminho grande. Depois de qualquer maneira eu vou mandar eles pegarem essa pedra aqui. E fazer um negócio de recolher pedra. Que é um... Eu sempre esqueço o nome. É um query. Ok. Aqui logo mais os nossos construtores já vão poder fazer alguma coisa. Aqui era para ter alguém recolhendo. Tem uma pessoinha recolhendo. Foi bom inclusive que só tem uma pessoa recolhendo. Porque se recolhessem rápido demais tudo. Ia encher isso aqui com certeza. Falando em encher. Olha só. Tinha um monte de tipos de comida. Ah não. Eu tinha subido isso aqui. Tá bom. Eu achei que tinha diminuído a quantidade. A diversidade de comida. Mas não. Ainda tem um pouco de cada coisa. Como é que foi a tua produção? 1.200. Tá sendo tua produção anual. Legal. Bacana. 1.200. É bom. Tua produção caiu drasticamente. Fiquei decepcionado. Só 480. Tu tinha produzido 1.000 outras vezes. 1.200 é bastante. Quer dizer que eu posso pôr uns 2 ou 3 ao longo da aposta. E aí se cada um me produzir mais ou menos isso eu vou estar bem feliz com esse resultado. Aqui tu me produziu cerca de 1.000 também. Por isso que 1.200 lá é tão bom. Mas eu acho que ele não produz isso sempre né. Depende muito. Varia. Vamos ver quanto é que tu me produziu. Tu me produziu 500. Tu me produziu 500. Tu me produziu mais 500. Tu também deve ter 600 me produziu. Tu um pouquinho menos. Tu é um pouquinho menor né. E tu. Beleza. O que a gente pode fazer agora é trocar cada campo. Eu vou trocar agora já. Pra não esquecer. Pra próxima temporada eles já vão começar a trocar. E as árvores nunca que eu vou cortar essas árvores na minha vida né. Elas demoraram tanto tempo pra crescer e fazer alguma coisa. Que eu não vou cortar isso aí nunca. A nossa pedra como é que tá. Vamos ver. Como é que tá o recolhimento de pedra aqui. Tá indo. Devagar e sempre eles tem que pegar essas pedras grandes. Quebrar em pedras pequenas. E aí o cara em vez de. Olha só. Ele quebrou a pedra. Em vez de ele levar a pedra. Porque ele tá indo comer alguma coisa né. Em vez de ele levar a pedra pra lá. Soltar a pedra. E aí ir comer. Não ele deixa a pedra lá e perde a viagem né. Muito esperto. Esperteza pura isso aqui. Seria interessante se depois que os caras fossem educados. Eles começassem a pensar melhor nesse tipo de coisa. Mas tudo bem. Eu acho que não tem nada a ver. É só a mecânica do jogo mesmo. Vamos ver os casacos galera. 14 casacos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma pessoinha a produzir casacos. Porque afinal de contas. Mão de obra é uma coisa que graças a Deus no momento a gente tem. E... Steel tools também é uma coisa que eu posso começar a pensar em fazer. Vamos ver como é que tá nosso carvão. 30 de carvão. 133 de ferro. Porém nos falta madeira. Temos 9 de madeira. Madeira é uma coisa necessária pra fazer as ferramentas. No momento eu não vou fazer nenhuma ferramenta. Ao todo a gente tem 34. Tá bom assim. Porém os nossos casacos eu quero aumentar um pouquinho. Que eu não gosto de deixar o número muito baixo. Que aí qualquer hora o negócio zera. E aí dá problemas. Então... Vamos sempre tentar ter um estoquezinho. De um tamanho aceitável. E fora isso eu tô com vontade de colocar mais uma pessoa pra trabalhar nessa mina. Vamos duplicar a nossa produção. Quanto é que tu tá produzindo? Como é que tu me produziu squash, cara? Isso não faz o menor sentido. Tu é uma mina. Como é que tu me produz squash? De qualquer maneira eu tô me produzindo cerca de 30 de carvão. O carvão não consome tão rápido. Eu percebi. Pra fazer as ferramentas. Ele consome relativamente devagar. Duas pessoas pegando carvão. Vai nos aumentar a produção aí pelo dobro. Vai dar pra fazer ferramentas sem o menor problema. Eu não sei pro que mais tu pode usar carvão. Se for apenas pra fazer essas ferramentas eu vou ficar decepcionado. Porque uma mina, sinceramente. Só carvão e ferro. Eu achei que ia ter mais coisa pra gente pegar aqui. Como é que isso aqui tem 99% sobrando, galera? O que que significa isso? Significa que... Que ainda tem 99% dos recursos e vai zerando. É isso? Eu gostaria de saber. Não sei o que que é isso. Carvão, então a gente tem aqui. O que que mais tem de recursos? Ah, tem álcool, é verdade. Pras nossas tavernas que a gente não tem e não vai ter tão cedo. E a pedra, cara? Como é que tá a pedra? Tá indo muito lento essa pedra, galera. Eu mandei uma... Eu mandei uma... Ué? Eles já retiraram. Ah, tem 61 de pedra já. Já tá tudo aqui. Que beleza. Que beleza. Quer dizer, então que... Ó, a casa já tá até pronta. E eu viajando. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos pegar aqui e... Posicionar o nosso query. Pode ficar aqui assim. Aqui assim. Eu vou, então, inclusive, pegar aqui... A nossa rua. Colocar... Ela bonitinho aqui. De modo a... Conectar na ponte. E aí, então, a nossa população vai poder vir trabalhar nesse query. Nos dá... Nos dá pedra. Mas... Os nossos quatro labors vão trabalhar um pouquinho em pegar madeira também. Porque... A gente tá precisando de umas madeiras. A gente vai fazer o seguinte. Mandar pegar essas madeiras aqui. Só um pouquinho. Só pra gente não ficar sem pro firewood. Que é uma coisa importante. E ao mesmo tempo, a gente vai também botar mais uma casa de pedra aqui. Que eu acho que não vai interferir com a nossa construção do query. Porque... A gente tem 77 de pedra. Quanto é que tu custa de pedra? Tu custa apenas 40. 40 não é exatamente pouco. Ah, mas custa muita madeira. Custa 80 de madeira. É isso? 80 de madeira? 80 de madeira. Ok. Custa um monte de madeira, na verdade. Eu vou ter que mandar minha... Minha nação de... De laborers retirar mais madeira. Nossa, eles tão tudo aqui, cara. Eles tão aqui comendo a floresta. Meu Deus. Eu vou inclusive mandar eles recolher mais um pouquinho. Aproveitem que cês tão com a mão na massa. Ah, mas agora cês tão recolhendo recursos. Ok. Cês vão provavelmente agora... Começar a levar recurso lá pra cima, né? Tá bom. Não tem problema. Porque se vocês tão indo pegar recurso, é porque tem recurso pra levar. Quando não tiver, vocês vão ajudar a pegar. Ah, sim. Uma coisa que eu poderia fazer, talvez, é colocar uma stockpile aqui perto. Pra que eles não tenham que caminhar... Tudo isso. Pra soltar aqui. Mas eu não sei se é interessante... Ter uma stockpile ali. Eu não sei. Pô, eu tô meio na dúvida agora. Eu tô realmente na dúvida. Eu acho que é interessante eu ter uma stockpile aqui. E eu vou colocar uma stockpile aqui. Eu acho que pode ser uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa aqui, assim. E aí eu já aproveito e... E já ponho uma ruazinha aqui. E aí a gente dá prioridade pra isso. Cadê a ferramenta da prioridade? Cadê a ferramenta da prioridade? Eu não faço ideia onde está a ferramenta da prioridade, galera. É isso aqui? Increase priority. A gente põe que a gente quer prioridade aumentada aqui. Porque antes de eles começarem a recolher esses recursos aqui... É interessante que eles façam esse stockpile funcional. Aí eles vão ter que só levar os recursos aqui, né? Não adianta eles fazerem tudo isso aqui antes e levar lá pro fim do mundo. Pra depois decidirem fazer isso aqui. Então eles vão recolher isso aqui primeiro. Ah, isso aqui inclusive já pode ser usado como stockpile. Independente de ter uma árvore em cima ou não. O que é interessante, eu diria. Embora... Ah, tu soltou em qualquer lugar. Tira a árvore dali, cara. Tira aquela árvore dali. Bom, eu dei a prioridade. Eles vão fazer o que eles tiverem que fazer. Olha isso, galera. 4.600 de comida. No final do inverno a gente nem sentiu esse inverno, galera. A gente nem sentiu. Ninguém sentiu frio. Ninguém sentiu fome. Esse inverno assim foi ainda melhor do que o outro. Terminar o inverno com 4.600 de comida é assim, é perto do ideal. Na verdade é ideal, né? Pelo amor de Deus. E fora isso, a gente tá com pouca madeira. Na verdade, não. Qual é o teu problema? The materials required are not available. Como não, cara? Tem madeira na tua frente. Tem 25 de madeira na tua frente. Por que que tu não pode pegar? Ah, agora ele foi pegar, tá bom. Tava se fazendo, viu só? Ele tava se fazendo, galera. Essa casa aqui... Agora só falta ser construída. Só que os meus construtores, eles provavelmente estão cuidando disso daqui. Eu posso colocar mais dois construtores. Por enquanto só. Depois eu vou remover. Eu acho que quatro construtores a gente não precisa ter sempre. Pode ser os nossos dois normais. Mas só por enquanto eu vou botar quatro. Porque aí... Provavelmente vai vir alguém construir essa casinha aqui. Nesse meio tempo. Ou... Ou quem sabe até nos apressar esse processo aqui. Então a gente tem agora... Opa, fechei a janelinha aqui. A gente tem então quatro construtores, três laborers. Um monte de criança cresceu. A gente tá com 38 adultos e 13 crianças. Dando um total de 51 pessoas. Na nossa... Na nossa vila. Temos até uma ponte de madeira, cara. Que ponte bonitinha. Legal. Gostei. Embora ela não tenha nenhuma informação. Interessante. Podia ter um contador de quantas pessoas passaram, né? Pra pelo menos ter alguma coisa... Pra se mostrar naquela caixa ali. 500 peras. Mas por que que essa... Essa temporada não produziu nada? É porque acho que ainda não tá na época, né? Eles inclusive já estão replantando. Nossa. Por acaso isso aqui tá indo rápido demais. Qual é a velocidade que tá indo? Duas vezes tá normal. Que estranho. Eu tive a impressão que foi mais rápido. Devo tá viajando aqui. Aqui eles já estão empilhando os recursos nessa stockpile. Que ótimo. É o que eu queria que eles fizessem. Eles vão terminar de liberar isso aqui. Tem um monte de coisa pra liberar ainda. E já vou começar a construir. Quem sabe a gente põe mais farmers. Não, mas eu acho que não precisa. Eu troquei as... Fiz a rotação de culturas. E... Agora cada um deveria... Sem problemas... Produzir o que deve produzir aí. Essa casa aqui não tá sendo construída. Ou melhor, ela está sendo construída. 12 de 45. Alguém já trabalhou nela. Provavelmente o construtor ficou com fome e decidiu ir pegar um peixe nessa casa. Antes de continuar a produção. A construção. A nossa produção de casacos, cara. Por que que não tá indo? A gente não tem couro. Não, a gente tem couro. Tem 4 de couro. Onde é que tu tá? O que tu tá fazendo? Tu tá working? Não, tu não tá working. Tu tá andando num lugar nada a ver. Tu tá pegando couro, né? Tá bom. Beleza. Pra fazer mais casacos pra gente. Porque 17 ainda não é um número muito legal. 32 de ferramenta também não é um número tão confortável. Eu vou pegar steel tool que é a melhorzinha. E vou colocar um cara pra trabalhar aqui. Mas eu não vou botar... Não, deixa o limite de 150. Não tem problema. Deixa ele usar... Deixa ele usar todo o nosso carvão pra isso. Não tem problema. Vai na fé, cara. Produz tudo de ferramenta que tu puder. Olha isso, galera. A gente tá, então... Bom, se bem que eles já estão plantando, né? Então, a gente já começou as plantações dos novos campos. E a gente tá com 4 mil de comida. Ou seja... Ou seja... Se eu não fizer nada, eu não vou ter lugar pra largar. Essa comida. Ficou evidente isso. Essa temporada eu quase tive que botar a comida no chão. Não foi necessário porque acabou dando pra colocar... Pra consumir a comida antes. Mas dessa temporada não passa. Se eu não fizer nada, eu vou ter que colocar um outro storage barn. O que não é o fim do mundo. Posso colocar um, inclusive, pertinho dos campos aqui. Que vai ser usado exclusivamente. Praticamente exclusivamente. Só para comida. E vai ser bem tranquilo daí, nesse caso. Porque 86% cheio. 4 mil de comida. E esses campos aqui vão ser recolhidos daqui a alguns meses. Vai encher com toda certeza. Se a gente não fizer nada. Como é que tá a construção disso aqui? Agora eles estão pegando madeira. Bom, tem madeira pertinho aqui. E agora falta 80 de madeira. E a gente tem apenas 34 de madeira. Agora é a hora que eu pego e mando os nossos laborers. Agora é a hora que eu diminuo... Bom, não preciso diminuir construtores. Eles fazem isso automático. Mas agora é a hora que eu pego e mando eles... Remover a mata atlântica aqui. Eu preciso de 80 de madeira. Remove tudo isso. Vai lá, vai na fé. Que a gente precisa de madeira para fazer isso aqui. Meu Deus, eu não achei que isso aqui fosse custar tanto de madeira. Por isso que eu digo que a produção desse prédio é meio ridícula. O negócio... Bom, se bem que produziu 150. É que à medida que o tempo vai passando, eles vão plantando mais. Vão retirando as pedras. Quando não tem mais pedra e ferro para retirar, eles vão passar mais tempo retirando madeira. E menos tempo retirando pedra e ferro. Que vai produzir menos madeira, obviamente. Então a produção dele vai aumentando com o tempo. 150 é uma produção boa. Mas tu fica pensando, o negócio demora um ano para produzir 150 para um prédio desses utilizar mais da metade. Não é tanto 150. Muito menos quando ele estava produzindo 80 ou coisas do gênero. Bom, a nossa comida aqui está super baixa. Estou decepcionado com esse prédio. Essa comida aqui está boa. Realmente, olha só. Produziu cerca de 1.200. Tu está produzindo muita pouca erva. Talvez precise de pedras e ferros. Porque à medida que foram retirando esse tipo de coisa, tu ficou pior. Talvez eu deva te demolir e te reconstruir mais longe. Eu não sei. Eu vou dar uma olhada depois. Quem sabe eu acabe fazendo isso. A gente está com o nosso tempo limite estourado. Inclusive, deixa eu só ver como é que está a produção aqui. 1.100 de comida. Nossa produção de comida está ótima, galera. Ótima mesmo. E eu tenho que tomar uma ação rápida com relação a fazer um outro storage barn. Porque depois, em cima da hora, eu não vou conseguir construir. Quanto é que custa? É 48 de madeira. Puts, grila. É muito. Eu vou botar aqui. E vou te priorizar. Dá para fazer isso, será? Eu posso dizer isso e eles têm que construir isso aqui antes. Eu espero que isso funcione. Daí, teoricamente, eles deveriam tudo ir embora daqui. E cuidar para fazer aquilo lá antes disso. Porque isso aqui pode esperar. Mas isso aqui a gente tem que dar uma corrida para que tenha lugar para guardar essa comida quando ela for recolhida daqui a alguns meses. E o episódio fica por aqui, galera. Eles estão aqui recolhendo um monte de madeira. Aliás, isso aqui também precisa de bastante madeira. 48 não é pouco. Talvez eu deva até recolher um pouquinho mais depois. Mas é isso por esse episódio, galera. Obrigado por terem assistido. A gente está aí no ano 7 com 38 adultos e 15 crianças em Cairedville. E deixem o seu like se vocês gostaram. Se inscrevam se não for inscritos. Compartilhem esse vídeo para que mais pessoas vejam. E me sigam nas redes sociais para falar comigo, para se manter em contato comigo. Então, obrigado por terem assistido, galera. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí